Cara, eu não sei porquê, mas eu acho que eu tenho que cortar meu cabelo Eu não sei porquê E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu não sei porquê que eu fiz isso Antes de a gente começar a reagir aqui, eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí Primeiro link na descrição, é de graça Peguem iOS e Android, nele você vai receber Todas as notificações do seu time favorito Da sua seleção, do seu campeonato, tudo No seu celular, então baixa aí o primeiro link Hoje eu quero reagir junto com vocês aqui ao Numeiro Que é um youtuber de Portugal Depois que eu gravei o vídeo reagindo ao Pierre Izago Muita gente, muita gente mesmo Veio mandar mensagem pra mim Ai Tiz, reage ao Numeiro, reage ao Numeiro Então eu tô aqui pra reagir junto com vocês Vocês mandaram um vídeo específico pra mim ver dele O nome do vídeo é Gunas Simpático Então vamos ver junto, eu não sei exatamente o que que significa Vou até pesquisar no Google aqui Eu não consegui nem entender a explicação do que que é Gunas Mas tudo bem, vamos assistir o vídeo Então bora reagir, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Se não for inscrito e go Vamos ver Tava muita gente pedindo Numeiro Eu sei que aquele carinha ali que tá com ele Eu já vi em outros vídeos aí De outros canais Tá, eu acho que eu entendi o objetivo do vídeo Tá, então eles vão meio que intimar as pessoas desse jeito Ficar fingindo assim, falando desse jeito É o jeito que eles estão vestindo Ai meu Deus Tipo, estou dando risada à roupa Como ele tá dando risada à roupa Não há preconceito Nós também gostamos da arte Boa tarde Só entrei para dizer que eu sou um Porto Lover Também Porto Lover Quanto é um Porto? Porto Lover Viva o Porto Viva o Porto Viva o Porto Um gajo que também gosta da arte É desenhar é nossa terra Sempre com orgulho Mano, que vergonha alheia, velho, que dá. Dando abraço, mano. Ó, boa sorte aí no trabalho. É Porto, Porto no coração. Porto. É, só em Porto. Como é isso, irmão? Fazer isso, irmão? É assim, é ali, irmão. Aqui, ó. É uma batilha, pau, é uma padalha. Ó, ainda que... Olha, arranja-me aí o tênis, irmão. Arranja-me o tênis, assim. Ai, coloca dinheiro, ele bate. Mas peraí, irmão. No tênis, ó. É um garrinho, irmão. Peraí, ô, galera. Ai, calma. Eu juro pra vocês que eu achei que era uma estátua. Eu juro. É uma pessoa pintada, fingindo... Ai, meu Deus. Ó, incrível, irmão. O cara batendo o tênis ali. Uma gajazinha, um cigarrinho, irmão. Não tem nem um negócio. Na sério. Não tens? Não tens mesmo? Toma lá um, então. Eu não quero ficar sem cuidar. Toma lá. É pra ti. É pra ti. Fica bem. Faz o que quiseres com ele. Bendio. Cando abraço, irmão. Estamos aqui aos de uns aos outros. Ficamos na mesma via. Fica bem. Tá dando vergonha, velho. Vai até engraçado. Ixi, vai dançar lá com os caras. O cara dançando mó bem. Eles ali mostram assim, ó. A cara das pessoas em volta. Tipo... Tá entendendo nada. Ai, meu Deus do céu, velho. Muito bom, muito bom. Olha esse move. Faz esse move. Nossa, esse cara tá arrasando a dança, hein? Oh, oh, oh. Olha, mano. Nem estás pronto pra este mundo. Nem estás pronto pra este mundo. Nem estás pronto pra este mundo. Ele só vira o boné. E os caras... Oh, 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 meu irmão. Moloco. Ai, meu Deus. Olha lá. Posso provar só? Obrigado. Estava incrível. Não é que pegou a comida da pessoa ali? Boa tarde, irmãos. Eu precisava aí de um eurinho. Ninguém... Ah, é uma expressão que eu uso aqui. Tipo... Você é filho do meu pai ou o quê? Caraca, que foda, velho. Nossa, o ciclista dele tá encanado, hein? Ele pergunta... Vai, irmãos. Você é filho do meu pai ou o quê? Caraca. Olha... O meu pai era viajante? O meu pai... Eu de irmãos desses tenho muitos também. Que o meu pai era um maluco. É... Mas ninguém... Lerda, caralho. Puta que pariu. Alguns de vocês têm o euro? Não sei. Que é? Não sei. Ei, filho, vais orientar agora. Não tenho? Oh, já tô fudido, caralho. Fui no outro dia ali... Oh... Um eurinho. Nossa, o cara foi humilde, hein? Então não tenho. Ei... Já tô fudido. Olha... Não tens? Não tens? Então olha, pega, vai. Pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, o euro. Pega, o euro. Ei... Pega, o euro. Pega, o euro. Eu não quero ver ninguém passar mal. Olha... Quero... Tu é móvel? Pega, o teu é móvel. Pega, pega. Pega, pega. Olha... 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 Tem que ter coragem. Coração, irmão. Vamos aí, meu amor. Já há muitos anos, já. Oh... É muito ano, irmão. Você, irmão. Viva o Porto! Viva o Porto, irmão! E estamos sem roupa. Oh, e tu tá se a gravar, oh, irmão? Tá se a gravar? Tá se a gravar, irmão? É... Tá se a gravar, irmão? É... Tá bom, acho que acabou agora. Vamos conversar um pouquinho ali no final do vídeo, mano. Cara, muito bom, muito bom, meu. Não esperava que ia ser desse jeito, cara. É diferente, cara. Curti. Mas é uma coisa que eu não aguento ver esses vídeos. Dá muita vergonha, velho. Dá muita vergonha. Porque eu não tenho coragem pra fazer essas coisas. Não... Nossa, eu não teria coragem no mínimo, velho. Eu tenho uma ideia de fazer mais pra frente, é... Tipo, perguntar para as pessoas aqui na rua algo sobre Portugal, sabe? Só pra ver se essa pessoa conhece alguma coisa ou o que ela conhece de Portugal. Tipo, o que os brasileiros conhecem, sabe? Um negócio assim, só que na rua. E eu tenho essa ideia de fazem um ano, mais ou menos. Provavelmente alguém que tá vendo esse vídeo vai roubar a ideia e vai fazer no canal dele. Mas eu tenho essa ideia, foi muito tempo. Mas eu tenho vergonha, cara. Eu não consigo ir na rua fazer isso, entendeu? Agora imagina você ir na rua fazer esses negócios. Mas eu curti demais. Eu nunca tinha visto nenhum vídeo, nenhum vídeo do Numeiro. Foi o primeiro vídeo, o primeiro contato que eu tive com o canal dele, cara. Eu curti demais. Aquele moleque que tava com ele... Tinha três caras, né? O Numeiro, o moleque ali de boneco que fala assim... Dá-lhe o Porto, o Porto. E o outro ali de cabelo comprido. Eu não conheço esses outros dois, tipo, não de nome. O de boneco eu conheço porque eu já vi ele em outros canais. Acho que do João ou do Miguel. Eu já vi ele em outros canais. Mas, cara, eu curti demais. A galera é muito aleatória, né, velho? Mas a melhor parte foi esse final, cara. Foi melhor... Não porque esses caras de cueca, claro. Mas porque, cara, eles começaram a falar... Não, tô pegando o negócio... Eu não esperava que eles iam começar a arrancar tudo e dar pros caras. Os caras iam ficar morrendo de vergonha. Tipo, meu Deus, o que esses caras tão fazendo? Se vocês quiserem que eu reaja a outros vídeos do Numeiro, comentem aí. É que esse especificamente foi o que a galera pediu, né? Eu não fiz igual o do Pierre Zago, que eu assisti os dois, três vídeos. O do Numeiro eu assisti só um porque foi o que a galera tava mais pedindo. Que era esse daqui dos Gunas Simpáticos. Que eu ainda não sei o que que é Gunas. Comentem aí se você sabe, que eu não sei. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se o canal não for inscrito, me segue nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. E até o próximo vídeo. E tchau.